Como é que é pessoal? Eu sou o Lawsmarluxia, trago-vos hoje mais um episódio do Devil May Cry HD para a PS3. Esta é a emissão número 12, Ghost Ship, vai para... Go to the deck, eu não sei o que é o deck mas pronto. And head to the Heriton's Cabin, vamos então para cá vindo o Capitão, aqui é mais uma batalha. Alastor, blá blá blá, Ifrit, não. Ainda vai faltar um bocado até eu arranjar a Rolling Blaze, mas pronto. Kick 13, Magma Drive. Alastor, só mesmo Air Raid, isto já não há aqui nada assim de jeito. Vamos comprar... Pode ser um Blue Orb, pronto. Está comprado, está a andar, temos de começar a comprar coisas. Vamos começar. Controlos debaixo d'água. Uuuuuh, Marlux, este jogo tem um nível debaixo d'água, eles são sempre muito a maus. Epá, não são assim tão maus. Vamos ver, não são assim tão maus. Não são assim tão maus. Ah, vamos ver. Então descer cá para baixo. Porque não posso descer para cima, não é? Não tem um número que descer para baixo. Ordo, diga, não tem uma batalha. O que eu estou fazendo? Não tem um delegado de resistência. Começa bem este episódio. Tum-ba! Já, já, está armado em. Acabou-se, palhaço. Palhaço. Uma parca que tu serves. Olha uma destas cenas fixe. Curto destas cenas. Curto mesmo muito destas cenas. O que eu quero é que elas me deem Orbs para comprar já o Rolling Blade. OI! Oh my god! Não, 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 não. Obrigado. Ia jurei que aqui havia qualquer coisa. Se calhar não era esta, é só depois. Gente, já pode seguir para aqui? Não. Temos só que aqui havia um sitio qualquer em que havia um Blue Orb. Se calhar não é aqui. É só depois de eu ir para o outro lado. Vamos cá para baixo. Essa massa é merda mano. Mexer. Agora vamos entrar aqui para dentro mesmo. Agora aqui vão haver... Ai não, aqui não que eu ainda não tenho arma que é para matar os Blades. Foz, 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 foz. Não há arma ainda que é para a gente matar os Blades. Os Blades que eu consigo andar para a estrada. What the hell meu? Baza, 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 baza. Vamos rapidamente buscar uma Needle Gun. Para a gente poder começar a matar os Redos bichos quando estamos debaixo da água. Oh my god, what the fuck? Ah, estão aqui vários. Os Sebastian só não tem um Redo. Não pode ser os Redo daavista. Não, não é simplesmente lourinho. E aí eu tive isso. E aí eu fico com umadura. Ah, eu tenho que tomar umadura. Que é umadura, não fica bem? Por meio que não vai, não fica. Mas precisou, sim. Como podem ver? Eles são mais chatos do que difíceis, porque dão as saltinhas e pô na morra e os caras são chatos. Está aqui a Needle Gun, precisamos dela. Needle Gun. The only weapon that can be used underwater. Precisamos muito dela. De momento não podemos subir, acho que isto está trancado. Afinal não tem a name. Afinal não tem a name. Vamos lá abaixo. Já há mais bonecos aqui. Oh my god, não acredito que foi. Ganda parvo isso. Eu sei que aqui há qualquer coisa. Está aqui alguém. Onde é que ele está? Está atrás de mim. É verdade eles podem atravessar a porta. Morre, morre. Obrigado. Eu sei que aqui há qualquer coisa que nós queremos apanhar. Eu vi aqui uma sala que tinha acho que era um blue orb dentro de um barril debaixo d'água. Se calhar estou enganado. Ah não. É um red orb grande. Não é um blue orb. É um red orb grande. Não é um blue orb. É um red orb grande. Não é um blue orb. É um red orb grande. Não é um red orb grande. Não é um red orb grande. Não é um red orb grande. Pronto morreu. Já estão a ver. A Ifrit é muito mais forte do que a Lastor. Muito mais forte mesmo. Mas também é um bocado mais complicada de usar. Não tem duplo salto. Não é uma arma rápida. É mais complicada de usar. Vou voltar a pôr a Lastor. Que agora aqui a gente que está aqui a usar é a Lastor. Não é a Ifrit. Mas pronto. Oh meu Deus. Onde é que está aqui isto é. Que fixe. Não sei que. Blá blá blá. Onde é que está aqui a passar. 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 Cá está mais um. Um destes bonequinhos. Ele aparece por aqui. Como devem imaginar. Isto é um. É um cao fantástico. Para estar contra este gajo. Porque tem tudo aqui em cima. Mas eventualmente. Vocês vão lá para cima. E vão fazer um real breaker enorme. Ele está a ser chato. Ele está a ser para mudar de local. Assim um lugar não consegue. Toma. Uma já foi. Oh meu Deus apanhou. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Se eu estivesse ca em baixo, se eu estivesse em Devil 3 eu tinha morrido. Mas ia jurar que aqui havia qualquer coisa, que eu sei que aqui há algures, acho que é um Blue Orb, mas também não tenho a certeza. Mas ia jurar que aqui há algures e há um Blue Orb. Mas o local onde a gente tem que ir é especifico, demasiado especifico aliás. Mas pronto. Ok, bom, vamos lá então continuar. Protegemos aqui o navio do homem. Oh meu Deus, que maravilha! Que lindo, estão a ver? O barco está a andar para a frente. Então, vamos? Vamos lá. Vamos logo. Tchau, tchau. Mais um boss só, o Griffin está de volta. Esta batalha contra ele pode ser das duas uma muito fácil ou muito difícil, depende. Oh my god, ou desta merda. Ou desta porcaria. Morre, 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 morre. É possível destruir aquilo, mas não é lá muito fácil. Há um local muito gi para vocês se colocarem. Não é bem aqui, é lá em cima. Oi, agora! Calma, calma, é agora! Tumba! Como podem ver, isto é equivalente à segunda, terceira batalha contra o Phantom, que é tipo dos corredores e que ele está muito mais fraco. Como podem ver, ele aqui não é muito difícil. Já voltou a falecer. Não foi muito complicado. Mas esta batalha não tem mass die, é muito difícil. Tanto que eu a faço de forma mais coisa. Que é, vou lá, escondo-me outra vez lá em cima. E aqui qualquer coisa, não havia. Eu quero os pontinhos que ele me dá. Estão aqui. Muito obrigado. Fantástico. Posto isto, podemos, então, terminar esta missão. Entrando para a cabine do Capitão. 8 minutos. Fraquíssimo. Fraquíssimo. Mas pronto. Exato. Vamos então ver. Devil Hunter Rank. B. Mais 350 pontos, ok? Fantástico. Vamos então gravar e terminar mais uma vez. Este episódio de cariz fixo. Eu, 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 eu já disse e volto a dizer. Estou a curtir mesmo boé de gravar esta série. Está mesmo brutal. Estou-me a divertir. Para caralhas. Espero que vocês também sejam a divertir então. Blá, 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 blá. Ok, pessoal. Se gostaram do vídeo deste vídeo, comentam gosto. Se não gostaram, comentam ou não gosto. Comentem, partilhem. E subscrevam. Obrigado por verem. Até a próxima. E cheers.